Música Se quiser que eu volte pra casa Se quiser de volta ao meu coração Se quiser de volta ao meu amor Deverá sentir também a minha dor De perder os seus olhos azuis De perder um mar de luz Se você ainda diz não, ainda sim Espero, quero ver a solidão Mas eu te ensino até que em mim Eu sei que você é assim Mas me deixe navegar Esse seu mar de lágrimas Nesse azul do mar Dos seus olhos azuis Mas me deixe navegar Esse seu mar de lágrimas Nesse azul do mar Dos seus olhos azuis Se quiser de volta ao meu coração Se quiser de volta ao meu coração Os seus olhos azuis Mas me deixe afogar Esse mar azul Preciso é voltar Dos seus olhos azuis E aí E aí E aí Se quiser de volta ao meu coração Se quiser de volta ao meu coração Se quiser de volta ao meu coração